O Nildo diz que espera há mais de 5 horas. A conta errada foi corrigida, mas falta uma assinatura. Falta dar o parecer aqui sobre a minha fatura, que veio errado, ele reconhecer o erro e eu estou agora necessitado até esse momento aqui. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de ética com pessoas que nós somos consumidores. Pagamos em dia nossa água, nossa luz. Outro funcionário do Distrito Operacional da Gespisa, no Parque Piauí, foi acuado por consumidoras. Cinco donas de casa reclamavam do atendimento, exigiam uma solução para a falta d'água e promoveram um verdadeiro bate-boca. É preciso ir lá no superintendente para ele tomar o procedimento, ele faz o documento e aqui a gente vai lá e faz o levantamento e toma as providências. Em crédula, dona Nail desgravou a promessa com o celular. Eu gravei para ver que ele disse que amanhã vai tomar as providências e nós vamos aguardar se realmente, se não, a gente vai voltar aqui novamente. Eu sou conhecida da Gespisa mais do que farinha de feira. Desde a semana passada aqui não tem água, desde a semana passada. Lá em casa, se você for fazer a matéria agora, você vai ver que não tem água em lugar nenhum, nem no balde. E nós fomos. Dona Zilma mora na rua Miguel Couto, também conhecida como Rua 4, no bairro Lorival Parente. Sem água nas torneiras, ela deixa baldes e bacias à espera de chuva. E acumula água para beber e cozinhar em garrafos pet. Segundo os vizinhos, o abastecimento sempre foi regular, mas só nesse trecho do quarteirão. Nas outras ruas, o fornecimento foi regularizado. Nesse terreno foram construídos quatro apartamentos, mas o dono tinha dificuldade para manter os inquilinos. Então ele criou um sistema próprio de abastecimento, comprou uma bomba e um reservatório que ele enche com água que traz do sítio, na zona rural de Teresina. E a partir daí, faz a distribuição entre os condôminos. Eu passei praticamente quatro meses com esses apartamentos, tudo fechado, por causa dessa água. Chega uma pessoa para alugar e dizia, não, não aluga não, que não tem água. Eu fiquei chateada, eu fui obrigada a fazer esse sistema de água aqui, porque senão eu ia perder meus inquilinos aqui.